Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Vou apresentar para vocês aqui mais um projeto concluído, graças a Deus Trata-se de uma faca modelo persa Essa daqui eu fiz a partir de uma lâmina de roçadeira Daquelas da Trap, de quatro rodinhas, sabe? Eu ganhei a lâmina, a lâmina estava velha E eu forjei essa faca, você pode ver que tem até os três furos aqui É o centro da flange e os dois parafusos que prendem a lâmina na roçadeira Aí eu forjei essa faca, deixei o dorso Groot Forge Tá vendo aí as marcas das marretadas Essa daqui ficou até o número de série do disco Tá vendo aqui, ela possui três milímetros de dorso, cabo full tang Essa madeira do cabo aqui pessoal, é sucupira Os pinos são em aço e um passador de fiel Fiz um desbaço parcial flat E a faca ficou muito chique para churrasco pessoal Vou mostrar para vocês aqui o corte da faca Corta demais a conta pessoal Tá bom? O aço proveniente, provavelmente deve ser o 1070 Não tem como eu precisar porque a lâmina de roçadeira eu não sei qual tipo de aço Mas acredito eu que seja o 1070 sim A mesma forma de trabalhar, a mesma dificuldade de trabalhar com o disco de arado Tá bom? Pessoal, vou deixar um link aqui em cima, minha azulzinha aqui ó No Facebook fica em cima e no Youtube fica embaixo Tá? Quem quiser adquirir uma peça minha É só clicar no link, vocês vão ser direcionados para o meu WhatsApp Pode mandar mensagem lá que eu respondo todo mundo Tá bom pessoal? E pessoal do Youtube Se inscreva no meu canal, dá um joinha aí Para fortalecer o nosso canal aí Para poder divulgar mais o nosso trabalho Tá bom pessoal? Fica todo mundo com Deus E beijo no coração de todos vocês aí, viu? Tchau, obrigado